Bom gente, adquiri esse kit bacana, conversor e gravador digital, não sei como é que funciona o gravador digital, depois eu vou dar uma olhada, é uma central multimídia, olha só, ele carrega imagens e vídeo pela USB, tem um USB legal, pode carregar, então preciso de uma pendrivezinha para colocar, ok? Tem ainda essa anteninha digital, HDTV está aqui, tá? E o receptor, conversor e gravador, ou seja, ele vai convertendo o sinal digital, de modo que ela está compatível com TVs que não tem esse recurso, legal, legal. Uma boa resolução, aqui está prometendo 1080p, recepção UHF, VHF, bom, é um bom aparelho, gente, realmente é um bom aparelho, sintoniza facilmente, ok? Dizem que tem uma boa recepção, o aquecimento dele é razoável, não vou dizer nem que esquenta pouco, nem que esquenta muito, aqui já vi aparelhos no mercado, que esquentou muito e torrou, literalmente torrou, vou ligar um dia, estava gelado, porque não estava mais funcionando, queimou o processador interno, tá? Não é o caso do tomate, o tomate está prometendo, muito bom. Olha, eu paguei 120 aqui, mas acredito que você acha mais barato, tá? Anteninha, eu vim em loja física por 50 pau, tá? Mas na Santa Vigiene, acredito que você encontra mais barato. Online, eu achei por 27 reais, com mais frete, ficou 37, compensou comprar online, tá? Então, fica a dica, para quem quer ter uma boa recepção, e sua TV não é compatível, use esse conversor da tomate. Antena digital, pode usar a tomate, que também é muito boa, ok? Eu, no caso, no momento, estou usando aquário. Aquário também é muito boa, manda vergonha, muito bem, gostei, tá? Só que eu comprei aqui tomate para ficar tomate com tomate, ok?